Boa tarde, Rolim de Moura, boa tarde, Zona da Mata, estamos começando o Balanço Geral desta sexta-feira, é, hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2014. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa ao vivo, que começa agora até a uma e meia da tarde, cheio de notícias, cheio de informações, entretenimento e prêmios. Hoje tem muito mais prêmios do que você pensa aqui no programa. Hoje é dia nacional de controle do colesterol no Brasil. O colesterol elevado é considerado a principal causa de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral, conhecido aí popularmente como derrame. Ou o acidente vascular cerebral isquêmico, né, que é o derrame. Ambos se enquadram no grupo de doenças cerebrovasculares. Olha, nome difícil de falar, né? Cerebrovasculares, que são os que mais matam no Brasil e no mundo. O colesterol é um tipo de gordura presente em grande parte dos alimentos, sobretudo na carne vermelha. Ele se divide em dois tipos. O LDL, que é o mau colesterol, é absorvido pelos vasos sanguíneos e gera placa de gordura e que causa obstrução. O HDL, ou bom colesterol, retira o colesterol ruim da parede dos vasos e leva para o fígado, onde é metabolizado. Nosso organismo briga de todas as formas para manter a gente sempre saudável, né? Principalmente falando do colesterol. Hoje é o Dia Nacional do Controle do Colesterol no Brasil. Vamos aos destaques do programa desta sexta-feira. A Polícia Civil começa a ouvir as testemunhas do caso da queda da torre, que matou seis trabalhadores peruanos na divisa dos municípios de Paracis e Primavera de Rondônia. Vamos mostrar também que dois fragidos do presídio semiaberto foram recapturados pela Polícia Militar de Rolim de Moura. Concurso público liberado. Após quase um mês de investigação, o Ministério Público arquiva o processo e libera a Prefeitura para poder contratar. Décima primeira-feira da liquidação e exposição da CIRME, já tem data para acontecer. Os empresários participaram do lançamento oficial do evento. Vamos mostrar também que incentivos à produção do café e manejo de pragas foram os principais assuntos durante um ciclo de palestras em Cacoal. O evento contou com a participação de representantes de todo o Estado. O Haroldo Tavares é quem vai trazer as informações para a gente. Começa a mobilização para que Porto Velho tenha voos internacionais. A ampliação da capacidade do aeroporto da capital pode ajudar a alavancar a economia do Estado. As informações vão ser da nossa repórter Renata Becária. Tem previsão do tempo e tem muitas outras informações que você só vê claro aqui no Balanço Geral. Vamos começar então com a previsão do tempo para Rolim de Moura em toda a Zona da Mata. O restante da sexta, sábado e também domingo. Para o restante desta sexta-feira em Rolim de Moura, a previsão é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvem. Temperatura máxima de 36 graus. Para o sábado, a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 19 graus. Temperatura máxima de 37 graus. No domingo, a previsão é de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 18 graus. Temperatura máxima de 38 graus. Muito bem, está aí a previsão do tempo. Bom, sexta-feira, antevéspera do Dia dos Pais, porque domingo é o Dia dos Pais. E nós estamos aqui com duas canecas da Falcão Magazine para serem sorteadas hoje. E olha só o prêmio da Relojoaria Iótica Safira. Esse lindo relógio Champion. Mostra aí. Bonito, né? Dá para mudar aqui a pulseira, a fivela da pulseira, esse protetor aqui. Dá para mudar um monte de coisa. Isso aqui é para aquele Pai que é bem atual, bem atualizado, bem restart mesmo, né? Bem descolado, como diz a Lana. Então, gente, vai mandando um torpedo aí. 8452-3915 e... WhatsApp, hoje está funcionando também. 8452-3915 é o mesmo número, tanto para torpedos como para WhatsApp. Você participa, fala qualquer coisa que você quer falar do seu pai aí, tá bom? Mas tem que falar alguma coisa do seu pai. Ou da sua mãe que foi pai, ou do seu padraço, tá bom? Só falar que quer ganhar os prêmios não está valendo. Tem que dizer alguma coisa. O que você acha do seu pai? O que o seu pai representa para você? Enfim, é. Vai escrevendo aí, mandando. Final do programa a gente vai sortear esses três super prêmios para você aproveitar e presentear o seu pai sem gastar. Isso é bom, né? Então vamos já trazer a primeira reportagem aqui do nosso Balanço Geral desta sexta-feira. Vamos começar com a reportagem. A Polícia Civil já está ouvindo as testemunhas sobre a queda da torre, há alguns dias atrás, que matou. A torre caiu, seis trabalhadores morreram, seis trabalhadores peruanos. Foi lá na divisa de Parecís e Primavera de Rondônia. Nós preparamos uma reportagem trazendo novas informações. Confira. Desde o dia do acidente que matou seis trabalhadores peruanos na divisa dos municípios de Parecís e Primavera de Rondônia, após a queda de uma torre de sustentação dos cabos de transmissão de energia, do chamado Linhão, a polícia está trabalhando para solucionar o caso. Essa semana, começaram a ser ouvidas as primeiras pessoas intimadas a prestarem depoimentos sobre o caso. A Delegacia de Polícia Civil, aqui de Santa Luzia do Oeste, é que investiga o caso. Ao todo, 17 pessoas foram intimadas a prestarem depoimento ao delegado responsável pelo inquérito. De acordo com o depoimento de algumas testemunhas, a estrutura veio abaixo devido à retirada de alguns conjuntos de cabos que sustentavam a torre. Uma possível negligência da empresa com relação ao uso de alguns equipamentos inadequados para o trabalho também está sendo investigada. O laudo pericial ainda não foi liberado, mas segundo o delegado, deve ficar pronto dentro de alguns dias. É isso aí, a polícia continua ouvindo os trabalhadores, a empresa, ouvindo a direção da empresa e não descarta uma possível negligência da empresa, como disse a Alana na reportagem aí, no uso de material inadequado para a segurança dos trabalhadores, certo? Vamos fazer o seguinte agora, diretor. Vamos chamar o Wellington. Está prontinho para falar com a gente e dar rolão materiais para construção. Wellington, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, você já teve que lavar uma área, arrastar um vaso pesado, ou você quer mudar um vaso de lugar, mudar a sua casa aí? O rolão materiais tem a solução para você que é dona de casa, gosta de sempre estar mudando, gosta bastante de plantas, os suportes para vasos, ou seja, aqueles vasos de plantas que são pesados, você coloca nesse suporte, ele vem com um rodinho, olha só que diferenciado para você, então você pode arrastar para onde quiser, pode arrastar para limpar embaixo, bem diferenciado realmente. E você que quer decorar, às vezes quer um suporte para pôr um vasinho dentro da sua casa, bem diferenciado, tem a linha da prática, de prateleiras para você, tem prateleira de vidro, de madeira, vários modelos realmente para você poder decorar a sua casa, organizar de forma rápida e barata também, que os preços são imbatíveis, tá? Preços imbatíveis também em tinta e souvenir, você que quer trazer a foto da sua casa, simular quantas vezes quiser, o rolão materiais está aqui para te ajudar no centro da cidade com o telefone 3442-2009. Ligue, fale com os nossos vendedores, garanto, com certeza, você será bem atendido. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, Wellington, a todo o pessoal da Rolão, materiais para construção e continue participando, tá bom? Mais uma vez, lembrando, 8452-3915, tanto para o Torpedo como para o nosso WhatsApp. Final do programa também tem sessão de recados e abraços, você pode participar ligando para a gente no nosso telefone fixo, 3442-7328. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já já com mais reportagens, com mais informações e, é claro, com a sua participação aqui no Balanço Geral. Até já! São dezenas de participações que estão chegando aqui pelo Facebook. Quem está aqui participando, deixa eu encontrar o nome, a Jéssica Pereira do Jardim Tropical, está querendo ganhar um dos prêmios hoje para dar para o pai dela. Ela disse que é o Paizão, mora na linha 148, quilômetro 5, lá do norte, o Landulco Pereira da Silva. E já está aproveitando, desejar um feliz Dia dos Pais. É um dos pioneiros de Rorim de Moura, hoje com 74 anos de idade. Que legal, hein? Obrigado, viu, Jéssica Pereira, pela participação. Parabéns aí ao seu pai, pioneiro de Rorim de Moura. Tem muita história para contar. O que mais aqui? Ana Paula, lá da Coab. Está mandando um beijo para o pai dela e para o esposo. Afinal, essa semana é o dia das pessoas que são mais especiais na vida dela e também para as filhas. Dizendo que o pai é a razão da vida dela, que é um homem muito lindo. Está longe dele, mas todos os dias há contato via telefone. Isso é legal, hein? Ainda que seja para dar uma bronca ou eu mesmo casada, segundo ela, aceita. Sabe por que deve tudo a ele, que ensinou a ser uma mulher guerreira. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que são heróis também. Ótima tarde. Está querendo ganhar o prêmio para mandar para o paizão. Legal, viu? Obrigado, Ana Paula, da Coab, por essa participação, por esse envolvimento para falar do pai, que mesmo depois de ter saído debaixo das asas do pai, vamos falar assim, ainda aceita as broncas do pai. Porque sabe que pai, mãe, quando fala com o filho, sempre quer o melhor, sempre pensando no melhor e muitas vezes até são incompreendidos. Mas é assim mesmo, não é? Essas são participações pelo WhatsApp. Pelo Torpedo, desejar Feliz Natal ao Feliz Dia dos Pais. Quando é que eu estou procurando Natal, hein? Hã? Se Demar está participando aqui. Ai, ai, ai. Podem rir, tá? Eu vou dar cinco segundos para vocês rirem. Vai lá. Ria? Muito bem. Aê, aê. Está vendo, gente? Tinha alguma coisa no ar, viu? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam só quatro meses. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Vem cá. Se as concessionárias de motos e de carros já estão lançando os carros em 2015, por que é que eu já não posso começar a comemorar o Natal agora em agosto? Hã? Não é uma... Olha, você vê por aí as concessionárias já estão a nova linha de veículos e de motos 2015. Então, Feliz Natal para você também, ué. Boa Páscoa. Vamos adiantar. Daqui uns dias... Daqui uns... Final, início de 2015 já vai ter lançamento 2017. Você vai ver. E eu vou comemorar o Natal quando eu quiser também, tá? Oxe! É, eu sou a Marlin Rodrigues do bairro Beira Rio e o pai dela é Osvaldo, que mora no São Cristóvão. Meu pai é uma criança, sempre gostou de brincar com os filhos até hoje. Ele tem 64 anos e está sempre brincando com os netos. Ele nos deu o exemplo do jeito dele. Nunca está estressado. Olha só, está sempre de bem. Amo muito ele. É meu espelho, meu tudo. Te amo, pai. Quero ganhar o prêmio. Obrigado, Marlin Rodrigues. Abraço para o seu pai lá no São Cristóvão, que é o Osvaldo, o homem mais feliz dessa semana. Vamos trazer a reportagem, então. Dois foragidos do presídio semiaberto foram recapturados pela polícia militar. Vamos conferir a reportagem. Na tarde da última quinta-feira, dois foragidos do presídio semiaberto foram recapturados pela polícia militar. Segundo informações da polícia, durante a madrugada, três presos teriam fugido, utilizando amarrações de lençóis, formando uma corda, popularmente conhecida como Tereza. O Edmilson Angelim, ali do bairro Olímpico, ele possui várias passagens por furtos, roubo e posse de entorpecente. Estava cumprindo pena no regime semiaberto. Na última quarta-feira, dia 30, ele, de posse de alguns lençóis, fez uma corda ali conhecida como Tereza e escalaram o muro do semiaberto. Ele, juntamente com dois comparsas, se evadiram naquela data. A minha guardação tomou conhecimento dessa situação dele foragido. Passamos a efetuar algumas diligências e ele foi capturado no bairro Olímpico. Será agora recolhido a penitenciária regional. Após a prisão, os dois foragidos foram encaminhados ao presídio regional, onde ficarão à disposição da Justiça. O terceiro foragido, William Ricardo Lopes, ainda não foi localizado. Muito bem, está aí a Polícia Militar fazendo o trabalho de recaptura dos fugitivos. Toda semana tem alguém voltando para pagar a sua pena. Vai lá pagar a pena, foge, dá mais trabalho para a Polícia, para a Justiça, que recaptura, coloca lá, daqui a pouco foge, enfim. Coisa de louco. Deixa eu ver quem é que está para falar com a gente aqui. O Itamar está prontinho já? Então, Itamar, fala para a gente, meu amigo. Boa tarde, é hora de falar de Romero aqui no programa. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a você que nos assiste. Olha só, a Romero tem uma promoção muito especial para você, porque domingo agora é dia dos pais e você não pode deixar de comprar o presente para o seu pai. E a melhor opção, é claro, é na Romero. Olha só, a primeira oferta do dia que eu trago para você é esse televisor 39 polegadas LED. Olha que fantástico, na promoção na Romero, 39 polegadas por apenas R$ 1.259,00 a vista. Ou mensagem de R$ 1.25,90. Tem também na promoção para você a poltrona do papai. Essa é reclinável. Olha que fantástica. Por apenas R$ 599,00 a vista. Ou mensagem de R$ 59,90. Tem também na promoção para você o tablet com Wi-Fi. Por apenas R$ 379,00 a vista. Ou mensagem de R$ 37,90. E para fechar esse kit churrasco, olha que show. Por apenas R$ 99,90 na Romero. Essa promoção é válida para hoje e amanhã ou enquanto durar os nossos toques. Porque é uma promoção exclusiva para o dia dos pais. Portanto, venha para a Romero e adquira o seu produto de altíssima qualidade com o menor preço da cidade. Só lembrando também que na Romero você compra toda a linha de celulares e smartphones em 10 vezes sem juros. Nos cartões de crédito Master ou Visa. Romero, nossa família atende a sua no centro de Rolim de Moura. Muito bem, está aí, Itamar. Gostei do kit de churrasco ali, olha, muito bacana. Gente, o pessoal está mandando. Tem gente que manda aqui 20, 30, 40, 50 torpedos. Pode mandar um só. É porque o nosso sistema aceita apenas uma participação por número de telefone, tá bom? Então não adianta mandar. Só vai congestionar aqui e você vai gastar os seus torpedos aí. Então mande apenas um. Já está de bom tamanho. Deixa eu ver quem está participando. Quero participar do sorteio e homenagear todos os pais, principalmente o meu, o Severino, que mora em Novo Horizonte. Dizer a ele que amo muito. Mari Lúcia de Souza, do bairro São Cristóvão. Agradecer ao pessoal de Novo Horizonte. Tem muita gente que assiste o nosso programa na cidade de Novo Horizonte. Valeu, gente. Obrigado. Inclusive, vocês podem participar aqui que serão, as participações serão bem-vindas. Meu pai, agradeço por ser sua filha. Afinal, o que sou hoje aprendi com você. Para se demar é a Mayara Otto. Quem mais? Deixa eu achar mais gente aqui. Também pelo WhatsApp. Esse aqui são torpedos. Agora pelo WhatsApp. Deixa eu ver. Quem mandou aqui? Desejam feliz. Dia dos Pais. Quero ganhar um presente. Ela é tudo de bom. Sofia Silva de Jesus, do bairro Beira Rio. Continue mandando. O seu torpedo e também a sua participação pelo nosso WhatsApp, que hoje está funcionando legalzinho, normalmente. Vamos falar de concurso público agora? A todo mundo esperando essas informações. E a nossa equipe preparou uma reportagem. O concurso foi liberado. O Ministério Público investigou e liberou agora. O processo de investigação foi arquivado. Confira a reportagem. Após alguns dias suspenso por recomendação do Ministério Público, que estava apurando possíveis irregularidades do concurso público da Prefeitura e Câmara, o certame foi retomado. Houve uma denúncia, algumas denúncias, foram quatro denúncias, pelo que eu soube, né? O Ministério Público pediu que não efetuássemos a contratação dos concursados até que o Ministério Público conseguisse apurar essas denúncias. O MP arquivou o inquérito após quase um mês de investigação, por não haver provas de qualquer irregularidade. A partir de agora, as convocações serão retomadas, conforme o edital do concurso. Já encaminhamos aos setores competentes de cada secretaria, já são mais de 100 contratações já de cara, já de início, né? Entre áreas de saúde, de educação, de engenharia, enfim, de todas as áreas as quais foram feitos os concursos. E agora vamos seguir o rito normal e a pessoa tem um prazo para se apresentar assim que receber a chamada da Prefeitura e daí as coisas vão acontecer normalmente. As secretarias de educação e de saúde serão as que mais deverão convocar aprovados. Professores e médicos estão entre as maiores necessidades. Muito bem, que ótimo, né? É que a Prefeitura, então, agora começa a chamar aí, como disse o prefeito Luizão, ela vai começar a chamar uma boa quantidade dos aprovados, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui, olha, as notícias. Número de candidatos nas eleições cresce 120% em 20 anos. Deixa eu ver mais aqui. Olha, os corintianos estão, ó, o Robinho já está liberado e pode estrear, reestrear, na realidade, no próximo domingo, no Clássico do Santos contra o Corinthians. Olha lá, peixe! Vai lá, peixe! Vai lá agora com o Robinho. Vamos pegar esses corintianos e, ó. É, que maravilha. Deixa eu... Olha que coisa, hein? Relato de testemunha. Legista vê o pai morto ao chegar à cena do crime em Teresina. O empresário sofreu um assalto e foi morto. E o médico legista, que foi ao local, viu a vítima, quem era, era o próprio pai. Triste, né? Muito triste. E o triste mais... O mais pesaroso de tudo isso é a violência que assola o nosso país. As pessoas parecem que estão perdendo o amor, o prazer da convivência. Matam por qualquer coisa. Querem ver o outro, literalmente, no chão, puxando o tapete, matando. Estão esquecendo, né? Que o bem maior que a gente tem é a vida. Mas imagina a tristeza desse médico ao ir fazer o exame no corpo de uma vítima e encontrar o próprio pai. Bom, os prêmios estão aqui, olha. Essas lindas canecas de porcelana da Falcão Magazine para os pais. E esse relógio sensacional da Relojoaria Ótica Safira. Esse relógio champion pro pai descolado, pro pai irado, né? Tem duas cores de pulseiras. Azul da cor do céu. E amarelo. É, muito bem. Continue mandando o seu torpedo 8452-3915, também pelo WhatsApp. Muita gente participando. Vamos abrir aqui, que eu tinha parado aqui. E o nosso celular já congestionou aqui. Quem tá participando, deixa eu ver aqui. Quero participar do sorteio. Sou o Cauã Santos Aguiar, bairro Cidade Alta. Eu amo muito meu pai e ele é meu herói. Que legal, né? Que legal. Quem mais? Gostaria de parabenizar o esposo Lucas. E a Rosilda Santos, do Bairro Cidade Alta, quer ganhar o prêmio. Tá parabenizando o esposo e dizendo a ele que ele, juntamente com os filhos, ela ama muito. Demais. São pessoas especiais na vida. O Diego Chiotti, também do Bairro, com boa esperança. Meu pai é um herói porque me ensinou a ser tudo o que sou hoje. Amo demais, meu pai. Legal. Continue mandando as suas participações. Tá valendo esses prêmios especiais aqui no final do programa. O pessoal que tá pedindo também, sessão de recados e abraços, é no final do programa, tá bom, gente? Então, quem quiser aí, quem tiver algum animal desaparecido, quem encontrou algum animal, quem perdeu documentos, quem encontrou documentos, tá procurando emprego, oferecendo emprego, tá na tela o nosso telefone fixo 3442-7328. Vamos pra mais um intervalo? E a gente volta já já com mais notícias, mais informações e a sua participação no nosso Balanço Geral. Muito bem, Balanço Geral de volta aqui nesta sexta-feira. Quero agradecer aqui o Elton Silva, que está participando com a gente, né? Ele e a esposa Miriam assistindo o programa. Tá mandando um abraço pro seu Zé Humberto, que é o pai dele, e pra todos os pais que acompanham o nosso Balanço Geral. Elton, obrigado, viu? Um abraço pra você, a esposa aí e a toda a família sempre acompanhando o nosso Balanço Geral. Ele tá participando aqui também pelo nosso Facebook, né? Pra quem quiser acompanhar aí o que acontece aqui na TV Candelária, a gente tá sempre postando, né? Lá no nosso Facebook, BacaTVCandeláriaRM. Mas tô recebendo aqui o Claudio, a visita sempre muito especial, porque ele sempre vem falar de coisas boas, coisas gostosas, que é lá do Rústico. Tudo bem, Claudio? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. Tudo em paz. O pessoal tá comendo muito no Rústico? Tá, tá. Graças a Deus. O pessoal tá lá, tá comendo, tá gostando, tá voltando. Esse que é interessante, né? E estamos aí com esse final de semana aí, final de semana dos pais, né? Domingo e dia dos pais, o pessoal dá uma passada lá com os pais pra comer aquela pizza, aquela carne grelhada. Claro, a gente vai estar lá aberto. Muito bem. O Rústico começa a atender diariamente a partir de que horas? A gente começa a partir das 5, de quarta à segunda. Às sexta-feira a gente é fechado. E é, de quarta à segunda nós estamos lá. A partir das 5 horas da tarde nós já estamos lá abertos, esperando a população aí pra... Tomar aquela cervejinha. Quem quiser adiantar o dia dos pais, hoje, sexta-feira, amanhã no sábado pode ir também, mas o domingo também é aberto pra todo mundo. Isso, isso. Domingo a partir das 5, né, também estamos lá abertos pra quem quiser ir lá pro dia dos pais, levar os pais lá pra comer aquela pizza ou... Toma também macarrão, né? Uma grande variedade de macarrão lá. Quem quiser dar aquela passadinha lá pra fazer comer aquele macarrãozinho. Estamos lá abertos. Vamos fazer o seguinte aqui. Você que é um chefe de cozinha com grande experiência, vamos dar aqui duas dicas pra quem quer levar o pai pra saborear uma boa comida da culinária italiana lá no Rústico. Duas opções e você fala por que dessas opções. Duas opções. Pra quem gosta de um peito de frango, nós temos o escarmota, o molho escarmosa, que é uma combinação de frango com queijo e com o molho de aspargo com creme de leite. Maravilha. É uma opção muito boa. Estamos vendendo muito. E pra quem gosta de, sei lá, de uma carnezinha, temos o filé milhão grelhado, que vai com o molho madeira, muito bom também. Vai com o acompanhamento de batata gratinada ou de vegetal, a escolha que a pessoa quiser. Essas duas opções eu acho que cai bem aí pro dia dos pais. Com o vizinho, né, claro, né? Claro, com certeza. Agora, Cláudio, você tava me dizendo que nos próximos dias aí, em breve, haverá troca do cardápio. Que troca que vai ser essa? Vão entrar novos pratos, é isso? Sim, vai entrar alguns novos pratos e pra quem já foi lá ou pra quem não foi ainda, a gente tá trabalhando com dois cardápios, né, com italiano e com brasileiro. Aí dos dois cardápios eu vou estar vendo o que tá saindo melhor nos dois e fazendo um só. E automaticamente, claro, sendo novos pratos, vou estar com grande variedade de sobremesa. Uma grande variedade de sobremesa, a partir que eu não tô tendo agora, a partir do próximo cardápio, a gente vai ter uma grande variedade de sobremesa. Aí vão ter alguns vinhos diferentes, tô querendo trabalhar com os vinhos importados. Bora ver se a gente vai dar certo, a gente consegue. E vamos voltar fazendo entrega também. Mas aí essa entrega ainda não tá acontecendo, né? Não, não tá acontecendo. A partir do momento que a gente começar o novo cardápio, a gente vai começar a fazer entrega também. Até porque eu vou fazer um folder pra poder distribuir na cidade, pra ficar mais fácil pra quem ligar lá e quiser pedir a pizza ou a comida que quiser. Pois é, Dia dos Pais tá aí, Rusco, Lanchonete e Pizzaria, 25 de agosto, em frente à Pemasa. O telefone tá na tela, é uma boa dica pra você presentear o seu pai. Seu pai vai ficar com certeza muito feliz, as dicas que o Claudio deu. Ou então você pode chegar lá e escolher no cardápio, o cardápio de comidas brasileiras e da culinária italiana também, né? É, é claro, né? A gente vai estar lá com os nossos funcionários que podem fazer todas as dúvidas que você tiver, pode estar perguntando pra ele. E automaticamente, claro, eu vou estar lá. Eu tô trabalhando na cozinha, mas se quiser também a gente pode dar um pulinho na mesa e dar aquela sugestão boa. Maravilha, Claudio, obrigado. Obrigado a você. Bastante trabalho, com certeza, nesse final de semana. Claro, com certeza. Muito bem. Rústico, eu já estive lá, né? De vez em quando eu tô lá visitando. É muito bom. Recomendo pra você aí que gosta de uma, principalmente, né? Aprecia a culinária italiana. Vamos trazer mais reportagem? Vai acontecer em breve uma promoção já por 11 anos. Esse ano vai completar o 11º ano, a Feira da Liquidação e Exposição, que já tem, né? Data certa pra acontecer. Alguns empresários participaram do lançamento oficial do evento. Nós vamos ver agora. O evento é tradição no município e atrai consumidores de toda a região. E vem em busca de mercadorias com preços baixos, já que as lojas participantes oferecem produtos com até 80% de desconto. Esse ano, em sua 11ª edição, a Feira da Liquidação e Exposição já tem data certa para acontecer. Dias 18 e 19 de outubro. É movimentar a nossa cidade, a nossa economia, fazer por comércio mais uma vez a feira, para que as pessoas possam renovar estoques, depois as pessoas possam vir comprar num preço mais barato. Está podendo fazer uma feira boa, tanto para quem compra, como para quem vende. Um evento de lançamento da feira foi realizado na sede da Associação Empresarial e contou com a presença de parte dos associados. Esse ano nós estamos trabalhando mais variedades ainda, mais lojas, lojas diferentes. Aí tem cama, mesa, banho, roupa, calçada, material para construção, perfume, óculos. Então a gente vai ter uma variedade muito grande para estar servindo as pessoas que vão lá estar na feira. A feira acontecerá, como todos os anos, na Escola Cândido Portinari. A empresária, Maria da Penha, conta que o evento é uma grande oportunidade para o comerciante. Para a gente que é empresário, que tem um comércio, que faz parte da feira, da exposição e liquidação, a gente só tem a ganhar com isso. A gente expõe a loja, o cliente às vezes que não conhece, por exemplo, a minha loja, uma era de confecções, está lá no bairro Planalto, o cliente não conhece, mas ele vem visitar a feira da liquidação e lá se depara com a maior confecção e depois vai lá conhecer a loja, vai visitar a minha loja. Os consumidores poderão encontrar de tudo um pouco, desde materiais para construção, móveis, confecções e calçados. É muito importante, a gente acompanha já há alguns anos nesta feira e como disse ali a empresária, é muito importante. As pessoas se deparam, às vezes não conhecem a loja, porque é uma loja de bairro, a loja está lá participando, a pessoa conhece, às vezes encontra o produto que precisava e passa a ser cliente da loja. Então tem tudo isso, tem uma movimentação financeira muito grande, mas além de tudo isso, a exposição das empresas. É muito bacana, é 11º ano já que a CERME está realizando este evento. Muita gente participando, inclusive pelo Facebook, só lembrar que pelo Facebook não vale. Tá bom, gente? As participações só valem para concorrer aos prêmios de hoje, só pelo WhatsApp e também pelo nosso sistema de torpedo. Mas eu quero agradecer aqui a Sirlei, lá do bairro Centenário, Sirlei Costa, dizendo que o pai, o senhor Luiz Bueno, que mora em Vilhena, é tudo para ela. Já está com 82 anos e ela espera que ele tenha muito mais saúde, vida, para que ela possa passar dias especiais, como é o domingo que ela vai estar lá em Vilhena com o pai. Obrigado, Sirlei, pelo carinho sempre com a gente aqui e participando do programa. Que dia foi o aniversário, Rony Moura? Terça-feira, né? Terça-feira, nós falamos que na quarta-feira nós íamos mostrar o bolo. E aí entraram com uma ação para que a gente não mostrasse o bolo, porque foi um momento um pouco mais, como é que eu diria, diretor, um momento um pouco mais reservado para algumas pessoas, né? Mas a gente entrou, nós entramos novamente com a liminar, ganhamos a liminar, né? E nós vamos mostrar o bolo de Rolim de Moura. Está aí, foi um bolo de chocolate bem escuro mesmo, o bolo para comemorar o aniversário. Foi restrito, algumas pessoas só participaram desse momento solene. Vamos ver agora aí o bolo de Rolim de Moura, o momento que o pessoal estava cortando e degustando o bolo da nossa cidade de aniversário. Gente, espera aí, calma, calma, é brincadeira. Não estão enfiando a faca no rapaz lá, não. É o bolo, o bolo que está chorando, a cabeça do bolo. Mas é bolo de verdade. Não estão estripando o cara, não. Coloca mais um pouquinho, vamos ver. Pode colocar na tela um pouquinho mais para o pessoal entender aí. Não, eu vou te falar uma coisa, é falta do que fazer. Mas ficou bem feito, né? Ficou muito bem feito essa brincadeira aí. É claro que é um bolo e ali tem toda uma produção, o rapaz está deitado por baixo do bolo. Tem muita criança assistindo o programa agora, muita gente inocente, né? Não sabe de nada. E vai pensar que estão esfaqueando o cara. Gente, é uma brincadeira, tá? O cara está por baixo do bolo, só está a cabeça dele ali. Isso aqui é um bolo de verdade. É uma brincadeira. São vídeos, né? Que fazem sucesso na internet. Depois, se você tiver o vídeo do rato que corre atrás do gato, o gato que tem medo do rato, você tem o vídeo aí? Tem? É, então depois nós vamos mostrar. É sexta-feira mesmo, né? Hã? Já tem agora? Tudo isso para encher linguiça? Enquanto isso, pessoal... Então, enquanto isso, coloca na tela o número do torpede do WhatsApp aí para o pessoal mandar para a gente, 84523915. Já achou o vídeo aí? Está fazendo o maior sucesso também, gente. O vídeo do gato que corre do rato. É, o mundo está mudado. É, cadê o vídeo? Já achou aí? Já achou? Já achou? Eu faço toda uma introdução aqui. O vídeo não aparece? Mostra o gato que tem medo do rato. Olha o rato. Olha o gato. Pegou. Opa! Muito bem. De novo. Vai lá vem o rato que ataca o rabo do gato, que não aguenta, corre, pula e corre de medo. E o rato corre atrás, rapaz. Esse ratinho é terrível. E é camundongo mesmo. É daqueles que... É daqueles que o gato gosta. Não é rato de estimação, não. Olha só. Olha só. Tá bom, tá bom. Já encheu o saco esse rato, esse gato também. Esse gato... Esse gato frouxo, viu? Vou falar uma coisa. Isso não é gato. Isso é gatão. É brincadeira, viu gente? É brincadeira aqui no Balanço Geral pra descontrair um pouquinho. Mas é... Esses gatos que são tratados com ração de... Muito cara, né? Ração aí de 500 reais o pacote de 100 gramas. Hã? Tem o que? Salmão? Tem. Tem salmão. Tem sardinha. Sardinha não. Sardinha é de gato de pobre, né? Gato de pobre come sardinha. Gato de rico come salmão. Muito bem. Agora já me perdi. Ah, sim. Agora é a Adria que vai falar pra gente. É isso? Tá prontinho? A Adria vai falar com a gente. Sabe de onde? Da Falcão Magazine. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu sou a Adria aqui da Falcão Magazine. E hoje quero falar pra você, mãe, e pra você, filho, que não sabe o que dá pro seu pai aí no dia do paizão. Quero dizer pra vocês que aqui na Falcão Magazine nós temos variedades aí em kits. E vem aí no seu kit um lindo sapatênis. Temos também aí sapato social. Cintos, diversas cores e modelos. Temos também aí sapatos sociais. Temos aí também chinelos, que é pro paizão aí que é mais descolado. Kits aí com a individual. Temos também a marca Elo Second Floor. Temos também a marca Paco. E também aí temos perfumes. E temos aquela kit que é pro pai que curte um futebol, que é um pai mais esporte. E lembrando que os 200 primeiros que montarem o seu kit aí acima de 150 reais pro paizão estará incluindo aí uma linda caneca aí pro paizão tomar um café à tarde com a família. Tomar um chá aí e se divertir também. Quem sabe uma cervejinha, aquele refrigerante. E neste sábado estaremos aqui até às 6 da tarde pra atender você. Falcão Magazine. E o presente para o meu pai, meu herói, está aqui. O jeito jovem de se vestir. Obrigado, Adria, pelo recado da Falcão Magazine. Eu só quero dizer, vocês viram alguma coisa diferente em mim hoje? Estou diferente? Não, não. Que eu estou mais bonito, isso aí não precisa falar, não. É outra coisa diferente. Hã? Não, eu estou... Olha o meu sapato. Eu estou mais alto hoje. Abre a câmera que me mostra pro completo. Por inteiraço. A outra câmera, o diretor, a outra que está de frente. Isso. Estou mais alto hoje, ó. Está vendo? Agora mostra o meu pé. Olha só. O meu sapato... O meu sapato... Cadê? Ó. Vamos fazer aqui melhor. O meu sapato, ele tem salto. Certo? É um sândalo com salto. Hã? Ah, você quer que eu desfilo? Não, não, né? Também não é pra tanto, é todo dia, né? Estou branco, né? É... Não é pra todo dia, não. Falcão Magazine. Estou aqui com calça, camisa da Individual, esse cinto maravilhoso aqui da Mitty. E o sapato da Sandro, sapato de salto. Pra você que tem complexo aí com o seu tamanho, vai lá, fica... É, fica um pouquinho mais alto. Obrigado, Falcão Magazine, todos os dias vestindo a gente aqui, sempre com muita qualidade. Tem mais reportagem agora, tem isso? A feira já foi. Na realidade, acho que nós temos intervalo agora, né, diretor? Temos intervalo. Deixa eu ler aqui algumas participações, então, pelo WhatsApp aqui. Vamos primeiro pelos recados aqui. Meu pai é o melhor pai do mundo. Eu amo muito. Devo minha vida a ele. Te amo, papai. A Andréa Betiart, da linha 176. Quem mais aqui, o Marce, quem está participando? Fugiu. Fugiu o nome da pessoa aqui. Não veio toda na mensagem. Já falei do melhor pai do mundo. A Camila Silva do Barco de Boa Esperança. Quer concorrer aos presentes. Eu amo o meu pai. Quem mais? Meu pai, já falei. Nelson, boa tarde. Sou o Demar Schultz. Moro da linha 176. Gostaria de dizer ao meu pai, Flauzino, se hoje sou homem de bem, devo a ele e quer concorrer aos prédios. Continue mandando suas participações. Intervalo. De volta o Jachá. Voltando com o Balanço Geral. Daqui a pouquinho o sorteio. As participações estão chegando. Deixa eu ver. Boa tarde. Nelson quer concorrer aos prêmios. Alex do São Cristóvão. Alex, mas tem que falar alguma coisinha para o seu pai, né? Só assim ganhar, né? O prêmio não é para você não. É para o seu pai, viu? Brincadeira. Nelson, manda um feliz dia dos pais para o meu paizão, Olimpio Pereira. E para todos que estão assistindo, Frank Cola. Valeu, Frank. Obrigado pela participação. Boa tarde. Clemilton queria participar do sorteio dos prêmios dos pais. O meu é o melhor pai do mundo. Virgílio. Valeu, Clemilton. Obrigado. Parabéns aí. Ao Virgílio, pelo dia dos pais também. E o pessoal falando que viu eu dançando. Que hora que eu dancei? Eu dancei? Eu? Quem está participando aqui é a Amanda Mota. Para eu dançar mais. Não danço, não. Eu parece um cabo de... Um cabo de vassoura. Quando o pessoal pega a vassoura para... Minha dança é mais ou menos assim, ó. Tá bom? Gente, olha, a notícia que acaba de chegar para a gente aqui da nossa produção, que três corpos foram encontrados embaixo de uma ponte e os corpos dentro de saco plástico. Na linha 24, na região de Primavera, região de Paracisa ali, tá bom? Linha 24. Então, a nossa equipe já está se deslocando para essa localidade, linha 24, onde as informações que três corpos, três corpos de pessoas, de humanos, foram encontrados dentro de saco plástico embaixo de uma ponte. Se a gente obter novas informações no decorrer do programa, a gente vai trazer, se não, no programa de segunda-feira. Tem mais reportagem agora, então? Vamos, olha, incentivos à produção de café e manejo das pragas foram os principais assuntos durante um ciclo de palestras em Cacoal. Haroldo Tavares vai trazer as informações para a gente agora. As palestras aconteceram durante dois dias e foram voltadas para funcionários e técnicos da IDARON e extensionistas da IMATER, que trabalham diretamente com programas de implementação das lavouras cafeeiras no estado. Representantes dos 52 municípios estiveram participando do evento. O objetivo principal dessa capacitação nada mais é do que aumentar a produção de café em Rondônia. Os profissionais vão repassar aos produtores rurais e suas regiões novas técnicas para ajudar no manejo do café e o extermínio das pragas dos cafezais. O treinamento teve a participação do professor e pesquisador Laércio Zambolli, coordenador de projetos agrícolas da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que apresentou novas formas de combate de algumas pragas que afetam os cafezais em Rondônia. Limitam-se a três. A coxonilha das rosetas, ou coxonilha branca, a broca do café, que incide nos frutinhos, e os ácaros, tanto vermelho, ácaro branco. Então, são três insetos e ácaros, dois insetos e ácaros, que realmente pode causar muito dano para a frutura da Rondônia. E no caso das doenças, a principal é a ferrugem. Entretanto, os clones têm uma certa tolerância. Dentro dos clones, nós temos clones suscetíveis e clones mais tolerantes. De acordo com a coordenadora do programa de agrotóxicos, Aydaron Eutália da Cunha, a produção média de café colhido no estado por ano é de 13 sacas por hectare, quando o ideal seria atingir pelo menos 16 sacas. Durante a capacitação, está sendo discutida a situação do café no estado, necessidade de revitalização, reutilização de novas técnicas para melhorar a produção, além de aprenderem sobre o manejo integrado de pragas. E aí nós temos uma ênfase, o Aydaron está trazendo esse treinamento, uma ênfase em manejo integrado de pragas. Agora está tendo uma apresentação do pesquisador da Embrapa, onde ele fez um raio-x de como está a cafeicultura no estado de Rondônia. Muito bem, né? Cacoal, inclusive Cacoal, que era a cidade do café, a terra do café, muito importante vê-los preocupados com a produção de café, não só lá, mas também em toda a região, em todo o estado de Rondônia. Mas o Maicon está por aqui, é hora da gente falar da Rolinete. Maicon, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, meu amigo, minha amiga aí de casa. Olha só, mais uma vez, falar para vocês da Rolinete, o melhor provedor de internet, o mais premiado, o mais veloz de Rolinete. É claro, estou falando da Rolinete. Nelson, o David é o grande sucesso de migrações do público das outras empresas para a Rolinete. Eu vim para cá agradecer a você que migrou para a Rolinete, né? E te dar os parabéns porque você adquiriu, com certeza, sem a menor som de dúvida, a melhor internet de Rolinete. Então, olha só, um dos nossos grandes sucessos da Rolinete são os planos de empréstimo. A Rolinete tem dois planos de empréstimo de antena para você. O plano de empréstimo número um, você paga a instalação, você paga os funcionários para instalar a antena para você, e você escolhe o plano R$50,00, R$700,00, R$60,00, R$1,00, R$80,00, R$2,00, R$4,00, R$4,00, R$4,00 de velocidade, apenas R$135,00. E para você que mora no bairro centro, R$199,00, R$8,00 de velocidade. Lembrando que todos esses planos aqui que eu mostrei para vocês agora, você pagou adiantado, foi na loja, pagou, ganhou R$5,00 de desconto. Então, o valor que está aqui no banner, você ainda ganha R$5,00 de desconto se for até na loja pagar. O plano de empréstimo número dois, você faz um contrato de fidelidade com a empresa, e depois de um ano de uso, a antena é sua de graça. Isso mesmo que você ouviu. Você usa a nossa antena um ano, e depois de um ano, a antena é sua de graça. Então, para você que não tem antena, se você está preocupado em adquirir uma internet porque você não tem antena, não se preocupe, pois a Rolinete tem dois planos para emprestar antena para você. Você liga no 3442-2779 e escolhe o melhor plano para você. E muito obrigado a você que migrou para a nossa empresa. Tenho certeza que você está muito feliz e muito satisfeita, e você vem aqui agradecer e convidar você a fazer parte da nossa empresa. Beleza? Rolinete 3442-2779. Obrigado, Mike, pelo recado da Rolinete. Um abraço também para a Silvana, lá do bairro Boa Esperança, está assistindo a gente, está participando pelo nosso WhatsApp, que é o nosso mais novo sistema para você participar aqui do Balanço Geral. Quem está participando aqui? Boa tarde, Nelson. Quero concorrer aos prêmios. Alex, do São Cristóvão. Mas não tenho mais o meu querido velhinho, então tem que ser para mim. É porque, segundo ele, é papai também. Valeu, Alex, pela sua participação. Importante você também está mandando aqui no programa. Vamos trazer mais uma reportagem agora. Começa a mobilização para que Porto Velho receba voos internacionais. Isso vai ser importante não só para a nossa capital, mas para o nosso estado de Rondônia. Renata Becária traz as informações. Por iniciativa da Federação do Comércio do Estado de Rondônia, representantes de diferentes órgãos, como Infraero, ANAC, Receita Federal, Aeronáutica, entre outros, discutiram a viabilidade da implantação de voos internacionais no aeroporto de Porto Velho. Na verdade, nós reunimos todos os órgãos envolvidos nessa questão para efetivar realmente a internacionalização do aeroporto de Porto Velho. Hoje ele é internacional, mas não opera internacional. Não opera voos internacionais. E a consolidação da saída para o Pacífico, os empresários hoje não podem ficar esperando a necessidade disso. Precisa de uma velocidade maior. E hoje precisa ser feito por aeronaves. Apesar de ser denominado como Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, o aeroporto da capital não opera voos para outros países. Hoje, para realizar uma viagem para o exterior, os passageiros normalmente precisam fazer escalas em Manaus, Brasília ou Guarulhos. Foram consultados empresas como a Aerocom, a Aerosul, para viabilizar voos da Bolívia até o estado de Rondônia. Então, em todo o estudo existe esse interesse. Tanto que nós estamos aqui reunidos para tratar essa demanda. Para o superintendente da FEComércio, a ampliação da capacidade do aeroporto pode alavancar a economia do estado. A economia vem sendo aquecida. Ela está sendo freada exatamente porque nós não temos um voo como esse. Só para vocês terem uma ideia, hoje o mercado, a velocidade de transporte de carga, de carne, que poderia ser para a Venezuela hoje, muito mais rápido, não pode operar. O voo sai de Ilo e Matarande, passa em Manaus e vai direto para a Venezuela. Podia fazer uma ponte em Porto Velho e transportar os produtos que nós temos hoje para a Venezuela. Importante, né? Importante. As pessoas também que querem voar, viajar para outros países, têm que ir para Manaus, muitas vezes para Brasília ou São Paulo, para poder fazer a ponte e ir para outros países. Mas eu vou falar agora do Rondon Capsul. Gente, agora é dia dos pais e neste domingo o título de capitalização Rondon Capsul vai sortear três caminhonetes S10 no valor de R$ 70 mil cada uma. Domingo, dia dos pais, mais de R$ 200 mil em prêmios. Compre o seu. Veja o vídeo. Bom dia dos pais. O Rondon Capsul quer deixar o seu paizão de caminhonete. Neste domingo tem o sorteio de três caminhonetes S10, cabine dupla zero, quilômetro. Tem uma no segundo, outra no terceiro e mais uma no quarto prêmio. E para completar, tem uma bis no primeiro prêmio e dez dinos da sorte de R$ 1.500 cada. Rondon Capsul, neste domingo, tem três S10 esperando por você. Participe. Boa sorte. Pois é, adquira o seu. Tem sempre alguém vendendo, algum comércio vendendo o Rondon Capsul bem pertinho de você aí, tá bom? Lembrando que você compra o Rondon Capsul e ajuda a Pai Brasil. Então, domingo, três caminhonetes no valor de R$ 70 mil cada uma. Três S10, hein? Que maravilha. Quem está participando aqui, olha, quero dizer ao meu pai Vilmar que amo ele mais que tudo nessa vida, que para mim ele é tudo. Quem me mandou aqui foi a Camila Wendy Souza do bairro Cidade Alta. Pelo WhatsApp, quem está participando é o Wayne Sanchez do bairro São Cristóvão, dizendo o seguinte. Quero concorrer aos prêmios, presentear meu herói, melhor pai do mundo, que eu amo muito, é um exemplo para todos. O nome dele é Valdecir. Valeu, Wayne. Parabéns, Valdecir, também pelo Dia dos Pais. Deixa eu ver aqui. E a Cirlei do bairro Cidade Alta, dizendo também que ama muito o papai, participando pelo nosso WhatsApp. Quem mais está com a gente? São várias participações. A Bruna Kelly, ô Bruna, não escreveu nada para o pai aqui nesse torpedo. O Jorge Santo também, parabéns ao Dia dos Pais, que é a pessoa mais importante da nossa vida. E ele quer ganhar, quer ganhar. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem muita gente. Oi, preciso ganhar esse presente. O pai Márcio, que eu amo muito, é o Gustavo. Legal. Continue participando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais dois minutos para você mandar o seu recado aqui, porque na sequência a gente já vai começar a fazer o sorteio, daqui a pouco. O Wilson Gomes, diz que é um pai muito feliz e que está querendo ganhar os prêmios aqui, viu Wilson? Lembrando, mais uma vez, temos aqui as duas canecas. Hoje é a caneca do atletismo e a caneca do basquetebol. Bonita, né? Muito bonita. Presente lá da Falcão Magazine. E esse relógio sensacional da Relojoaria Iótica Savira, que é o Champion Troca Pulseiras. Você pode trocar a fivela aqui da pulseira, esse protetor aqui do mostrador que coloca aqui na pulseira. Enfim, é um relógio muito bacana. Quem não gostaria de ter um relógio bonito como esse, né? Então, agradecer ao Jaime Calbi, à Margarete, todo o pessoal da Relojoaria Iótica Safira. São sempre parceiros. Quando tem datas especiais, mandam prêmios especiais para a gente sortear para você, nosso telespectador. Isso é muito importante. Quem participa aqui, deixa eu ver. Quero desejar um feliz dia dos pais para o meu filho Bruno, de nove anos, pois ele é o... Não entendi. Daqui a pouquinho eu vou tentar ler, entender aqui essa participação, viu gente? Porque elas vão chegando e a gente vai lendo de acordo com elas vão chegando. Não dá nem tempo de ler antes, para depois levar ao ar, né? Quero ganhar o presente para minha mãe, que é meu pai, quem zelou por nós. Minha rainha, Daiane Cidade Alta. Como eu disse ontem, ontem e hoje, tem mães que são pais. Tem pais que também são mães porque fizeram o papel dos dois. E tem padrasto que fez o papel de pai. Muito mais do que o próprio pai biológico. Esse também é um pai e é especial também. Obrigado aí a Daiane aqui do Baixo Cidade Alta por essa participação e falando da mãe dela. Isso é muito legal, né? Essa é a mãe guerreira, a mãe que merece tudo de bom nessa vida. O Dia dos Pais é o melhor dia para dizer que te amo muito e que além de ser pai, você é o melhor amigo que poderia ter. Parabéns pelo Dia dos Pais. Só não disse o nome. Oh, que pena. É o 8416-3942. Lembrando que tem que mandar o nome, tá gente? O nome, de preferência, mandar o bairro, fica mais fácil. Vamos fazer rapidinho o intervalo. Mais um minutinho para você mandar tanto pelo WhatsApp como pelo sistema de Torpedo as participações. E a gente já volta com tudo pronto para fazer o sorteio dos prêmios de hoje. E as últimas informações do nosso Balanço Geral. Já voltamos. Só lembrando que as participações estão encerradas. Quem participou, beleza. Semana que vem, com certeza, nós vamos ter muito mais prêmios aqui no programa. Certo? Daqui a pouco nós vamos mostrar uma reportagem de como está começando o trabalho lá em Ariquemes, na Delegacia Regional, o delegado que era daqui de Rolim de Moura, o doutor Renato César Moura, da Delegada Regional. Aqui está agora em Ariquemes. A Líbia Albuquerque preparou uma reportagem para mostrar como é que está sendo o início do trabalho dele como regional em Ariquemes e como é que está a cidade também na questão dos inquéritos policiais já já. Mas agora eu vou chamar a Sandra, que traz para a gente o recado da farmácia Bom Jesus. Sandra, boa tarde. Olá, Nelson. Boa tarde. Boa tarde a você de casa. Cuidar da nossa saúde, ainda fazer economia, o que todos nós queremos, né? E para isso tem o lugar certo. É aqui na farmácia Bom Jesus, que acaba de lançar uma super promoção. Realmente produtos com preços imbatíveis. Tanto você que toma aí seu medicamento contínuo, com certeza o melhor preço você vai encontrar aqui na farmácia Bom Jesus. Também perfumaria, uma grande variedade de perfumarias, realmente com preços super especiais. E também outros medicamentos com até 75% de desconto. Vale a pena você conferir. Realmente uma grande promoção. Muitos produtos realmente com preços imbatíveis. Lembrando que essa promoção é válida para o nosso endereço aqui do centro. E também a farmácia Bom Jesus da Cidade Alta. Você pode adquirir aí vários produtos realmente com preços super especiais. Através dos convênios. Você pode utilizar também o seu cartão de crédito ou crediário aí super facilitado. Farmácia Bom Jesus. Lembrando que todos os produtos realmente com esse preço é preço à vista. Então vale a pena você conferir todas essas novidades da farmácia Bom Jesus. Lembrando que aqui no centro a farmácia Bom Jesus aberta todos os dias até as 22 horas. Então dá tempo de você passar e conferir realmente essa grande variedade de produtos realmente com preços imbatíveis. Farmácia Bom Jesus vocês sabem né? Ser saudável é uma questão de escolha. Obrigado Sandra trazendo o recado da farmácia Bom Jesus. Vamos agora então produção para a reportagem da Líbia Albuquerque. Mostrando como é que está sendo o início do trabalho do delegado regional, doutor Renato César Morani, na regional de Ariquemes. Vindo de Rolim de Moura e há cinco dias em Ariquemes, antes mesmo da posse oficial, o novo delegado regional disse que a primeira ação na cidade foi realizar uma reunião de alinhamento com os delegados dos municípios subordinados à regional de Ariquemes. É o primeiro contato para se apresentar e para passar a linha de trabalho que nós vamos tentar implementar para melhorar aqui o atendimento na segurança pública, na sociedade, em toda a região, principalmente aqui em Ariquemes, que é tão preocupante e assola toda a sociedade o problema da segurança hoje aqui na cidade. Segundo ele, alinhar as ações para a solução mais ávida dos crimes ocorridos na região é o principal objetivo. Só na delegacia especializada em crimes contra a vida, por exemplo, são mais de 600 inquéritos ainda em aberto. E com essa meta para tentar melhorar a segurança e baixar esses índices criminais aqui na nossa cidade de Ariquemes e também em toda a região. Além dos crimes ocorridos nos municípios do Vale do Jamari, os cometidos em Jaru também estão sob a jurisdição desta regional. Para facilitar a solução deles, as investigações serão reajustadas em cada departamento para dar mais celeridade aos inquéritos. A participação de outros órgãos de segurança também será uma estratégia abordada. Vamos buscar também a parceria entre a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e toda a sociedade. Nós estamos aqui para buscar essa cooperação, essa participação para diminuir esses índices que tanto assolam toda a sociedade de Ariquemes. Como eu falei, esses dias aqui, essa semana, Ariquemes realmente é uma cidade que tem um índice de violência muito grande, muito grande mesmo. E o doutor Morário vai ter um trabalho, bastante trabalho lá. Vamos falar agora com você que gosta de manter o seu carro, a sua moto sempre muito bem limpos. A gente indica para você o lavador, o lava-jato cristal, que lava os veículos aqui da emissora, dos funcionários também. Sempre com muita dedicação, com carinho, deixam os carros e as motocicletas limpos. É um trabalho de responsabilidade, é um trabalho de carinho também, porque a gente tem carinho com o que é nosso, não é isso? Então, quando a gente entrega na mão de alguém, a gente quer que o nosso veículo, os nossos objetos sejam tratados com carinho e dedicação. E é assim lá no Lava Jato Cristal, que é ali no fundo do rolão, Avenida Aracaju. Pode passar lá, falar com o Neguinho ou com o Xará, que é o Nelson, que vai com os funcionários, que com certeza vai pegar o seu veículo e deixar do jeito que você gosta. Limpo, cheiroso, preparado para dar aquela passeada, aquela volta, aquela namoradinha, não é certo? Beleza? Então, abraço para o pessoal lá do Lava Jato Cristal. Vamos fazer agora, já está na hora de fazer recados, ainda tem bastante tempo, não é isso? Para a gente poder fazer aqui os sorteios e as participações que já chegaram. Quero muito ganhar para presentear o meu pai, o Emerson Gomes, lá do bairro Boa Esperança, dizendo que o pai dele é um guia eterno, exemplo de bondade, disposto a ajudar quem precisa. Pai querido, com o dom de consolar, me ensinar e amar e a perdoar. Grande homem, nos torna para sempre criança, nos dá carinho, afeto e esperança. É o Adalto Moisés, parabéns Adalto aí por essa dedicação. E o Emerson Gomes, reconhecendo o pai aí como alguém muito especial na vida dele. Quero deixar aqui o meu Feliz Dia dos Pais para o meu padrasto Osvaldo, que ajudou muito minha mãe a me criar com muito carinho, a Maria Delamar, lá do bairro Jardim Tropical. Isso aqui são algumas participações pelo WhatsApp. Eu amo meu pai, Feliz Dia dos Pais, Ilar Vescovi, a Miriam Patrícia Belo de Abreu, do bairro Jardim Eldorado. Olha só, o Jardim Eldorado participa há pouco. Ô pessoal do Jardim Eldorado, vamos participar mais aí, ó, exemplo dessa que eu acabei de ler aqui, a participação. Quero ganhar esse presente para o meu avô, que é meu paizão, a Gisele Mariana. Não, Gisele, não mandou o nome do avô, hein? É bom mandar o nome do pessoal que a gente está homenageando, é sempre muito importante, né? Por favor, lê o meu recado. Eu não tenho mais meu pai e ele está... Eu estou longe dele. Eu quis dizer que ele cuida dela como um pai. Ah, tá certo, legal. E porque eu sou sozinha e ele faz tudo para nós duas, ele é um fofo, ele chama ele de papai. Deixa eu ver se tem mais informação. Ah, tá, quero desejar um Feliz Dia dos Pais para o meu filho Bruno de 9 anos, pois ele é o pai da minha gatinha Lívia de 4 anos, que desde que ela nasceu, ele está do meu lado participando em todas as fases da vida dela. Isso, um perfeito homenzinho. Que legal, né? Legal, um menino de 9 anos já ajuda a mãe a cuidar da irmãzinha de 4 anos. Isso é uma... Quando for pai mesmo, que tiver um filho biológico, com certeza vai dar muita... Muita, como é que eu diz? Muito carinho, muito orgulho. Quero ganhar esse presente para o meu avô, que é meu paizão, a Gisele Mariana do Centro. Ela está querendo homenagear o seu Adir Cazelato. É muita gente aqui, só pelo WhatsApp, não é isso? Quem mais aqui? Meu pai é o melhor do mundo e merece ganhar. Eu queria concorrer aos prêmios, mas não disse o nome. O que é, produção, essa musiquinha aí? Nada, não? Ah, então tá bom. O Dia dos Pais é o melhor dia, já disse. Isso aqui é a Larissa, do bairro Boa Esperança. Vamos aqui para as mensagens que chegaram. Nelson, quero ganhar um presente para presentear meu pai. Ele é um exemplo. Paulina Santos, do bairro Beira Rio. São muitas participações, muitas histórias. E que você que tem o seu pai aí do seu lado... Mandar um abraço para o pai? Ah, para o seu Silva, o DJ Esso, para o cantor Silva? Aí, então um abraço para ele também, recebendo um abraço aqui do nosso DJ. Oxi! Ah, sim. DJ Loirão. Olha, você que tem o pai do seu lado, ou mesmo que ele esteja na mesma cidade, ou que mora no sítio, ou que mora em outra cidade, trate sempre com carinho. A gente vê aqui que o pai é sempre o herói destes jovens, destas crianças, destes adolescentes. E senhores pais também, os pais cada vez mais cuidando dos seus filhos com dedicação. Aquela história de antigamente, que se criavam os filhos na base da pancada, na base do soco, do fio, da mangueira, do pedaço de pau, da vara que cortava, que deixava marcas. Isso está cada vez mais se distanciando. Isso está ficando lá para trás. E a gente vê que hoje os filhos têm mais carinho. Os pais deixaram de ser só o pai, só aquele que só com o olhar o filho já corria para debaixo da cama, se escondia. Hoje os pais são muito mais amigos dos filhos. Por quê? Porque o diálogo prevalece. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Respeito não é medo. Então, você que é tratado pelo seu pai aí no diálogo, no carinho, na compreensão, você não está tendo só um pai, você está tendo um amigo, alguém que te socorre em todas as horas. Então, tem que respeitá-lo mesmo. Palavra de pai. Você nunca pode dizer não por um pai. O que você pode é questionar. Muitas vezes o pai fala alguma coisa que você não gostou do que ele falou, ou você tem um certo receio do que ele falou. Então, questione, converse, discuta. Pai também erra. Mas pai, mesmo errado, merece o nosso respeito e o nosso alerta. Não diálogo. Sem xingamento, sem ofensa. A gente vê muitos filhos e pais brigando, saindo no tapa, na faca, no revólver, no pau. Pai matando filho, filho... Ainda tem isso. É mais. A gente precisa ter mais carinho, realmente, com os nossos pais e os filhos com os pais e os pais com os filhos também. Vamos fazer o sorteio, então? Vamos fazer o sorteio aqui. Vamos começar pela caneca do atletismo, que é essa daqui. Essa que está aqui, inclusive. Essa canequinha que está aqui. Vamos fazer o sorteio. Vamos aqui para o número primeiro, o sorteio 158. Deixa eu abrir aqui o 158. Vitor Henrique Caleiro, o pai é o Davi Lima. Então, o Vitor Henrique Caleiro ganhou essa aqui, que é a do atletismo. Agora nós vamos passar para... Eu vou até abrir aqui a do basquete. Colocar do atletismo aqui do lado. Tomara que eu não derrube nenhuma delas, que é de porcelana. É chique, mas quebra, né? E a do basquete, que é essa daqui. Ô caneca que está difícil de sair. Está gordinha essa caneca. Parece que ela está cheia, né? Olha só que bonita essa caneca do basquetebol. Olha só o desenho dela. Obrigado ao pessoal lá da Falcão Magazine. Vamos aqui para mais um sorteio. Mais um número a ser sorteado no nosso sorteador online. Vamos lá, um pouquinho. O resultado vai aparecer. 206. Lá no 206. Baixando aqui os números. Já já tem sessão, recados e abraços. 206. Está chegando 206. Está chegando 206. Está chegando. Matheus Gabriel Souza, do bairro Cidade Alta. Quero dizer ao meu pai que era muito importante. Papai é Vilmar, o pai dele. Ô Matheus, passe aqui na emissora. Gente, até amanhã, ao meio-dia, tá bom? Depois, se sobrar algum prêmio, a gente vai sortear depois. Agora, é o relógio. Para todo mundo que participou, nós vamos fazer aqui o sorteio do relógio. Número, 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 número 3. Lá no comecinho, quem fez as primeiras participações aqui com a gente. O número 3 é... Cadê o número 3 que não aparece aqui, meu Deus? Poxa! Deixa eu ver. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Quem ganhou? Meu pai é um herói, eu amo muito ele e quero ganhar. Deixa eu só ver se essa participação aqui é de hoje. Acho que é de hoje sim, né? É de hoje sim. O Marcos Vinícius. Ele até escreveu, quero ganhar a caneca, Marcos Vinícius. Você ganhou esse relógio especial para você passar para o seu pai, viu? O seu pai, você já disse que ama muito o seu pai. Então, passa aqui na emissora e retira esse lindo relógio oferecido pela Relojoaria. E ótica safira. A joia que brilha na cidade, não me esqueço. A joia que brilha na cidade, cuidando dos seus olhos. Não esqueço desse slogan, nunca é muito conhecido. Vamos fazer o seguinte agora? Prêmios já ditos. Vamos para a nossa sessão de recados e abraços. A gente está procurando trabalho como ajudante de cozinha, tá bom? Se você tem trabalho aí para ela, 8476-8155. Quero mandar um abraço para o pessoal ali da oficina do Gambiarra, que é aqui do bairro Cidade Alta. Sempre acompanha o nosso balanço geral, olha gente. Valeu. Obrigado. E o pessoal que doou, o Robson esteve aqui doando roupas, achei muito legal. A gente fez essa campanha, foi anteontem, né? E daquela moça, daquele casal de irmãos com uma criança de dois anos, de um menino de dois anos, que teve a casa incendiada. E as doações foram, gente, maravilhosas. Muitas roupas, teve geladeira, teve fogão, guarda-roupa. Ela está muito feliz, ainda não vamos identificá-la, depois a gente pode até mostrá-la na casa dela, assim que ela estiver em uma nova casa, a felicidade dela. Ela esteve aqui hoje pela manhã pegando ajuda, ela está um pouco assustada ainda pelo acontecimento. A gente vai preservar o nome dela, depois a gente vai mostrar que, assim que as coisas se acalmarem, estiverem no seu devido lugar. E agradecer em nome desse casal de irmãos a sua doação. Foi muito importante, muitas roupas, gente trazendo aqui, teve gente trazendo a sacolinha com uma peça de roupa. Mas isso é que é importante, não importa a quantidade. Eu estou olhando aqui a hora, o que importa é a doação, é o carinho. Bom, gente, encontrei com o Zezito, que é o presidente da APAI lá de Santa Luzia. E no dia 23 do 8, vai ter lá a comitiva Pega Firme, que vai realizar um baile no dia 28, lá no Estádio Municipal, com a Aris Santos e os Recampados. A entrada é gratuita, então você que gosta do bailão, dia 23, lá na Estádio Municipal, Aris Santos e os Recampados. E depois vai acontecer a nona grande festa beneficente da APAI de Santa Luzia, com sorteio de 40 bezerras. Boa tarde, bom final de semana, feliz dia dos pais. Boa tarde, bom final de semana.